Fala queridos, tudo bem? Vamos jogar mais um pouquinho de Elden Ring Vamos ver se a gente consegue avançar no castelo Tempesvel Vamos ver Ligar aqui as coisas Deixa eu colocar a tela direitinho aqui Tá gravando normal Vou jogar só um pouquinho Samurai Vai 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa! Era aqui, então? Vamos ver esse aqui. Vamos lá. 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 Filho da mãe. Porra, acho que agora eu avancei. Vamos lá. 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 Caralho Filho da puta Pelo menos eu recuperei Ai caralho Fazer uma coisa só Se eu compro alguma coisa com isso aqui E ai eu volto pro castelo de novo Vou ver se eu consigo derrotar esse inimigo E ai eu vou ficar só nisso Tá gente E ai cabeção Ah 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 Ah, tá ótimo moço. Vamos ver se eu consigo derrotar esse bicho, se eu não conseguir eu vou fazer outra run gente, e é isso ai. Vem fiel. Vem fiel. Nossa. O bom é que eu sou sem runas, então dá pra jogar mais uma. Vamos lá. Vem fiel. 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 Puta merda Morreu de novo Não Morreu de novo Caralho Vou tentar uma ultima estrategia Se não vou parar de jogar agora Se não vou parar de jogar agora Vai mais uma Vamos lá galerinha Vamos lá Vamos lá Não rolau Vamos lá de novo Última vez Vamos lá 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 O que é isso? Se eu não consigo me defender, ah, já sei o que eu vou fazer, trocar de arma, peraí. O que é isso? 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 Vou tentar de novo, mais uma só. O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Caralho, bicho. Jura? Caiu, morreu. Vamos lá. Ah, deixa eu pelo menos pegar essas runas. Vamos lá. Fala, filho da puta. É isso, gente. Estou parando por aqui, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pó, pom, 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 Obrigado.